Olá, sexto ano! Tudo bem? Hoje eu vou gravar com vocês mais uma aula rapidinha, uma aula que fala do módulo 12, que ele fala de retas paralelas e retas perpendiculares. É bem tranquilo isso, assistiu o vídeo uma vez, duas vezes, dá para fazer todos os exercícios, tá? O módulo é bem rapidinho mesmo. Primeiro, o que são retas paralelas? Retas paralelas são duas retas em um mesmo plano e não tem um ponto comum. Ou seja, são duas retas que estão no mesmo plano, só que elas não se cruzam, elas não têm ponto em comum. Aí eu passei alguns exemplos aqui, lembrando que não importa a direção dessas retas. Essa aqui está meio que na diagonal, essa aqui está na horizontal, essa aqui está na vertical, mas vocês têm que ver que é mantido um espaço entre elas. Então, essas retas nunca vão ter um ponto em comum, essas retas nunca vão se cruzar. Então, é tido como retas paralelas. Está aqui, representado com letra minúscula, que é como a gente representa as retas. E elas não se cruzam. E se eu tiver duas retas assim, essas retas são paralelas? Não, essas retas não são paralelas. Por quê? Porque continuando essas retas, elas vão se cruzar em algum lugar, está vendo? Então, retas para serem paralelas, elas têm que ter o mesmo espaço durante todo o seu prolongamento, tá? Então, isso são retas paralelas. Elas estão no mesmo plano e não possuem um ponto em comum, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Retas paralelas. O que são retas concorrentes? São duas retas que têm um único ponto em comum. Então, duas retas que se cruzam em apenas um lugar, certo? O professor, o senhor não colocou aqui que elas têm que estar no mesmo plano. Pessoal, se as retas não estiverem no mesmo plano, elas não vão se cruzar nunca. Então, para elas terem um ponto em comum, elas têm que estar no mesmo plano. Por isso que não preciso colocar, certo? Então, são duas retas que têm um único ponto em comum. Está aqui, ó. Essa aqui é a reta R e essa é a reta S. Elas se cruzam aqui no ponto A. Aqui eu fiz a reta R e a reta S e elas se cruzam no ponto B. Lembrando também que não importa a direção dessas retas. Essa aqui está na vertical, essa aqui está na diagonal. Essas duas estão na diagonal, uma para cima e uma para baixo. Não importa a direção. Se elas têm apenas um ponto comum, elas são retas concorrentes. Beleza? É isso. Não tem segredo. E por último, retas perpendiculares. São duas retas concorrentes, ou seja, são duas retas que têm um ponto em comum, que ao se cruzarem, formam um ângulo reto. Então, são duas retas que se tocam em um ponto, ou seja, que são concorrentes. E onde elas se cruzam, elas formam um ângulo reto. Então, está aqui. Uma totalmente na vertical, outra totalmente na horizontal, formam um ângulo de 90 graus. E esse ângulo reto, o ângulo de 90 graus, determina que essas retas sejam perpendiculares. Aqui, uma na diagonal e a outra na outra diagonal. Mas, observem que o ângulo formado entre elas é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, elas também são retas perpendiculares. Certo? Então, vamos lá. Retas paralelas, nunca vão se cruzar. Elas têm sempre uma distância entre si. Retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, não importa o ângulo desse ponto. E retas perpendiculares, são retas que se cruzam em um único ponto, e que formam um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Certo? Com essa aulinha, assistam uma vez, duas vezes. Com essa aulinha, dá para vocês fazerem todas as atividades que eu estou enviando. Muito obrigado. Qualquer coisa, tira dúvida lá no nosso bate-papo.